Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Bicho Paulistano e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento dessa raça maravilhosa, opa, engasgou cara, que é o mastim tibetano, isso mesmo. Tô aqui com o Simba, que é meu filho, não é mesmo? Já tá aí com seus dois anos e pouquinho. O Simba, ele tá com cerca de 42 quilos e meio, mais ou menos, né? Ele não é um dos maiores exemplares da raça dele, principalmente pra um macho, ele pode estar chegando aí talvez a uns 50, mas os maiores mastins tibetanos que a gente conhece, eles chegam aí aos seus 80 quilos, né? São animais aí realmente bem monstruosos, bem poderosos, porque são animais que precisam lutar na sua região de origem, ali no Tibete, contra ursos e lobos, exatamente. Eles são os famosos livestock guardian dogs, ou seja, cães de guarda de rebanhos. Imagina só, né? Vários mastins tibetanos, claro, juntos, atuando contra alcateias de lobo ou contra ursos gigantescos ali, que estão interessados em comer as ovelhinhas ou as vacas, né? Então, é um cão que passa grande parte do tempo, por incrível que pareça, não é pastoreando, não. Ele passa deitado, esperando, né? A noite acontecer. Ele passa a grande parte do dia, principalmente, né? Dormindo. E à noite, ele fica mais ativo, que é principalmente quando a origem da raça, né? Tinha que se defender desses predadores de rebanhos, os lobos e os ursos na natureza, digamos assim, né? No meio aonde esses animais foram originários, lá nas montanhas do Tibete. Pois é. Então, simbão, mais um pouquinho aí, senão daqui a pouco você vai passear e eu perco a sua atenção aqui. Então, apesar de ser um cão de guarda e desse tamanho todo, é um animal muito mais intimidador pelo tamanho e pelo latido do que pela agressividade, muito pelo contrário. Ele é um cão muito equilibrado, um cão muito bom para a família, para a companhia e até mesmo para o treinamento, adestramento, condicionamento com crianças, né? O Simba mesmo, ele tá comigo, uma das funções que ele ainda não conseguiu exercer graças à pandemia, que ele chegou, deu a pandemia, né? É a educação ambiental. Ele é um cachorro que tá totalmente apto para trabalhar com crianças, para trabalhar em eventos, para ter contato com pessoas, porque ele é um cão muito equilibrado e, na minha casa, ele desempenha uma função de guarda extremamente da forma que ele precisa, né? De uma forma muito equilibrada também. Quando eu recebo amigos, por exemplo, ele percebe que a pessoa entrou na minha casa sem nenhum problema, ele fica tranquilo. Não é das raças mais inteligentes, tá, pessoal? Mas, como eu disse, é uma raça muito equilibrada, não é um cão de guarda muito agressivo, muito mais intimidador do que agressivo. Logicamente que ele pode ser treinado para uma função de guarda mais voltada para o ataque, né? Para uma guarda pessoal. Mas o Simba, por exemplo, ele não tem esse objetivo. Ele é um cão de guarda na minha casa, mas ele também é muito mais um cão de companhia, um cão de educação ambiental. Esperamos, né? Poder estar levando o Simba cada vez mais para esse trabalho agora com o final da pandemia, né? Com a vacinação total aqui no Brasil. E é isso aí, pessoal. Nós esperamos que você aí tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre o comportamento dessa raça incrível que eu tenho a honra de ter como minha companheira, que é o mastim tibetano. Se você gostou, tem mais vídeos sobre essa raça. Não esqueça também de procurar aí no canal os vídeos com o Decão, que é o nosso parceiro adestrador. Siga ele nas redes sociais também, Decão Adestraman. Eu que cuido das redes sociais dele agora. Então dá uma força lá que você vai me ajudar bastante também. E, é claro, dá uma força aqui nas nossas, né, Simbão? Deixe a sua curtida. Inscreva-se nas redes sociais do Bicho Paulistano e tchau, tchau, minha galera animal. Muito bem, vem cá. Vamos fazer a tchau, tchau. Aê. É a primeira vez que eu faço isso com ele e ele tá deixando. É muito bonzinho, né? É muito bonzinho. Boa, garoto. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.